Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar uma receita bem bacana para vocês. Uma receitinha simples, rápida e fácil, que em menos de 10 minutos você faz ela. Eu vou ensinar como se faz, olha, sassame de frango no leite de coco. Uma receitinha simples, rápida e fácil. Eu estava devendo para vocês uma receitinha com sassame de frango. Então eu fiz essa daqui. E olha para vocês verem como é isso daqui. Ele é tão maciozinho, deixa eu pôr aqui do ladinho, só para vocês verem. Olha, ele é tão maciozinho e tão suculento, olha. Você não precisa nem fazer esforço na faca para comer. E o caldinho então, meu Deus do céu, ele é fantástico. Olha para vocês verem como que é o caldinho dele, olha. Isso aqui com arroz, uma saladinha. Gente, isso aqui é demais, olha lá. Pensa num negócio bom. E vale lembrar o seguinte, na sequência do vídeo vocês vão ter a lista de todos os ingredientes que vocês precisam para fazer esse prato. Simples, rápido e fácil. Então pessoal, para fazer esse prato que eu mostrei para vocês, esse sassame ao leite de coco, aqui estão os ingredientes que nós vamos utilizar. Sassame de frango, que é aquela parte nobre do peito do frango que eu falo para vocês. A melhor parte do peito de frango está aqui. Margarina, sal, salsinha, cebolinha, cebola, açafrão, leite de coco. E aqui vocês já vão acompanhando no passo a passo da receita. Enquanto isso, olha, você já se inscreve no canal, já clica no sininho, escolha a opção todas para receber minhas autorizações. Todas as vezes que eu postar, já dá aquele like. Porque se deixar para o final, depois a gente acaba esquecendo. E o like, gente, ele dá muita diferença para a gente no tempo de exibição do YouTube, tá bom? Dinheiro eu não ganho mesmo, mas pelo menos o like de vocês eu preciso ganhar. Se deixar um like, um comentário, já ajuda bastante, tá bom? Agora se compartilhar a receita, melhor ainda. Vou dar andamento aqui e na sequência eu volto com vocês. Aqui nessa panela eu coloquei, olha, a margarina e coloquei já a cebola. A margarina para derreter e a cebola para ir fritando. Cortei a cebola em cubinhos e aqui vocês vão acompanhando o passo a passo da receita. Vamos deixar derreter e fritar aqui e eu já volto com vocês. A cebola já deu uma lixadinha, então nós vamos acrescentar um pouquinho do açafrão. Esse aqui é o açafrão da terra, né? O cúrcuma. Só para ele dar aquela corzinha amareladinha para a gente. O açafrão sempre no óleo você coloca. Quando você coloca ele no óleo, ele libera melhor a pigmentação. Então, olha, agora a gente vai colocar o sassame aqui dentro. Para ele dar uma leve fritadinha. Esse prato é muito rápido, gente, para fazer. E vale lembrar o seguinte, olha, o sassame, o peito do frango, quanto mais você fritar, quanto mais você cozinhar, mais duro ele fica. Então, colocamos aqui. Vamos deixar ele dar uma fritadinha. E aí vocês vão acompanhando aqui. Qualquer mudança, eu volto a mostrar para vocês. O meu sassame começou a dourar. Então, olha, eu virei ele e agora, ó, ele já dourou do outro lado também. Então, aqui eu vou colocar os talinhos da salsinha e vou acrescentar o leite de coco. Olha, acrescentei leite de coco. Esse pedaço do peito do frango, ele é muito delicado. Então, você tem que mexer ele com certo cuidado, senão ele se desfaz, entendeu? Então, aqui nós vamos deixar ele dar uma leve fervidinha. Aí eu já volto com vocês. Bom, pessoal, ferveu aqui por uns quatro minutinhos. Então, agora, vou acrescentar salsinha e cebolinha. E aqui já está pronto. Já volto para finalizar a receita com vocês. Então, pessoal, aqui está, olha, o nosso sassame no leite de coco. Um prato simples, rápido, gostoso e que você vai fazer bonita onde quer que você sirva isso daqui. Um almoço, uma refeição leve, uma refeição gostosa, suave e acompanha qualquer coisa. Arroz, feijão, salada, ele puro. Só um arrozinho, um tomate, uma saladinha de tomate. Isso aqui é perfeito. Simples, rápido e fácil. E em menos de dez minutinhos você faz esse prato. E aquilo que eu falo para vocês, o peito de frango, quanto menos você cozinhar, mais macio ele fica. Simples, rápido e fácil. E o sabor, olha, maravilhoso. Gostou da receita? Dá aquele like caprichado. Se inscreve no canal, clica no sininho, escolha a opção todas para receber as minhas atualizações todas as vezes que eu postar. Deixa o teu comentário, que o teu comentário para mim é muito importante. Compartilha essa receita, dá essa chance para mim. Me siga também nas redes sociais. Instagram Simples Saboroso, Facebook Simples Saboroso. Sempre tem alguma novidade por ali. Simples Saboroso, canal que ensina a cozinhar passo a passo. Obrigado e até a próxima receita. E aí E aí E aí Obrigado.